Essa monetização que não cansa de irritar nós jogadores da GT, além de falar de alguns probleminhas que irritam os jogadores aqui da GT gratuitamente, nós também vamos conferir as nossas atualizações que foram postadas hoje oficialmente. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji, sei que você é o Waco, então bora lá! Chegando aqui temos um novo conteúdo, é o Afregente Divino, não entrará na pool de invocações, é um personagem muito AP, porém ele deve ser antecessor ao Kaiser, que não foi divulgado, o Kaiser vai ter aqui o seu lançamento nos duelos sagrados. Será que o Kaiser não entrará no Jamiel esse mês? Ele está tão vergonhoso que não entrará na quarta-feira do Jamiel? Vamos conferir amanhã, porque de acordo com as nossas atualizações, não temos essa informação. A medalha do santo que deve vir aí com a nossa test de sereia, a sua skin, deixa eu mostrar aqui para vocês no servidor chinês. É uma skin muito, muito bonita, isso aqui é de acordo com os vazamentos que eu postei para vocês no fim de semana. Então a skin da feiticeira, da Band, então essa aí, os bônus dela vai ser esses aqui, bônus 10 aí de pavilhão. Então essa aí é a nossa feiticeira. Teremos aí também um novo Cosmo, Sweet Dreams. É música daquela mulher do Clipe da Vaca ou a Sweet Dreams do Meryl Imenso? Qual que vocês preferem? Deixem nos comentários, vamos ver quem tem uma maior fan base aí. Mas o Sweet Dreams deve ser esse daqui. O Cosmo que está faltando é esse. E o Lendário que eu acho que não foi adicionado, deixa eu ver aqui. O Lendário ainda não foi adicionado, deve ser adicionado amanhã. O Cosmo Lendário que quanto mais energia sobrar, mais dano atacante vai causar. Esse aqui é um Cosmo que vai disputar com o Cristal de Fogo, né? Ele dá velocidade, perfuração e o conjunto vai dar mais velocidade também. Em algum jogador do Jamel, usaram ele em Nishura, em Afrodite Divino, por exemplo. Então mais um Cosmo que inicialmente vai ficar lá no mercado também. Depois temos aqui o Cano de Gêmeos, no Lenda do Cavaleiro. Quem está precisando dos fragmentos do Cano de Gêmeos aí? Despertar a armadura, pegar mais uma cópia. Tem ele aí, vai ser o próximo, né? Depois do Arayashiki. E temos a compra do Grupo Privilegiado com o evento Pay to Win e acabou. Referente aos eventos, a gente não tem muita coisa na aba de eventos, como eu trouxe no vídeo de spoilers também pra vocês no sábado. Parece que a aba de eventos vai ficar bem pequena, mas imagino que vai ter pelo menos um ou dois eventos surpresas não divulgados aqui, porque na aba de eventos o que vai entrar é somente o compra do Grupo Privilegiado e acabou. É só isso, os outros não entram. Vai ter também o aniversário do Câncer, né? Se não me engano é o aniversário do MDM ou do Money Gold, né? Não sei o que eles vão colocar lá no negócio. Mas vai ter mais eventos, porque não é possível que eles vão colocar uma aba de eventos de cinco linhas. Vai ser pior do que temos hoje com segunda e terça-feira, né? Que segunda e terça-feira não tá tendo nada. Tirando isso, vamos agora para o servidor global. Hoje é o último dia, então não me esqueça, né? Já deixei aqui na tela. Você coletar, que é a minha cota secundária, tá? De pegar todas as recompensas que dá para pegar no... Qual é o nome disso aqui, gente? Ah, esqueci o nome disso. Inspecção do Santuário. Dá para torrar aqui, ó, nesse ponto de interrogação também, alguns recursos que você desejar. Deixa eu ver. Ah, isso aqui, quantas vezes dá para fazer? Cinco. É, não dá para fazer mais vezes. Rip total. Só dá para coletar mesmo os recursos e acabou. Uma coisa que eu achei muito paia é o Ayoria, né? Que o Ayoria, ele está muito caro, cara. Ele está muito caro. Não dá para a gente pegar ele nem em uma vez. Eu achei que poderíamos pegar esse 120 ou doce ilusão. Não é doce ilusão mesmo. Mas não dá. Para você pegar o Ayoria, você vai ter que juntar dois ou três meses de Especção do Santuário para pegar o Ayoria Divino. E, obviamente, não vale pegar o Ayoria Divino caso você já tenha ele. Que ele sai ao custo, se eu não me engano, de dois livros azuis. Então, né, você prefere upar duas skills com o Libro Azul do que upar com uma cópia também. Então, para quem não tem o Ayoria Divino, rola de pegar ele e esquipar ele quando tiver banner e tal. Mas é um personagem que não é tão uau assim também. Agora, nós podemos... Igual hoje, né, deixa eu pegar aqui, ó. Acesse Yato. Tá, pegamos aí o Yato. Já não é um personagem bom. E o personagem também não vai para a pool. Né, isso aí é muito chato. Eu não dei tantos tiros, assim, né. Tava dando dez diários, então dei vinte tiros, né. Para falar a verdade. Mas não veio aí o Yato, eu imagino. E nem veio também o Verônica. E isso eu acho muito, muito palha. Porque são personagens que não são bons. E ainda a GT tá querendo monetizar. Não, e pior, nem monetizar. É deixar injogável. Porque lançou o Yato, ok. Temos aí o Yato para jogar. Não dá nem pagando. Dá para comprar upsk do Yato. Nem pagando. Se quer monetizar, monetiza direito. O GT me contrata, que a gente vai monetizar direitinho aí, né. Então, enfim. A GT, nem monetizar os upskills do Yato. Para a galera que, ah, vou querer brincar. Porque tem gente que tem dinheiro infinito. Não é o meu caso. Não é o caso da maioria de vocês. Mas tem gente que tem dinheiro infinito. Então, esses que tem dinheiro infinito. Eles compram lá e bobo. Não vão sentir falta. E tem alguns loucos ou noobs que não entendem do jogo também. Que vão gastar. Que é onde também, né. As empresas ganham um dinheirinho extra também. E é assim. Quem nunca upou aí e gastou um livro azul em um Classe A no início do game. Antes de começar a pesquisar. Eu não gastei. Mas quase gastei. Mas vamos lá. Então, além do Yato. Temos aí o Verônica. Que eu estou muito hypado em jogar com o Verônica, né. Fazer aí o time de Itanatão. E falando em Itanatão. Então, está aí uma outra coisa. Que a GT deu mole aí com a gente. Novamente. Para contrariar nós. Era para ter se colocado ontem, né. O Itanatos. Aqui. Na rotação. Da loja de armaduras divina. Né. Voltaram para o Rags. Para quem não sabe. É o primeiro. Então. Vamos verificar. Quando que vai vir aí. A talvez. A possibilidade. Itanatos. Deixa eu calcular aqui com vocês agora. Ó. Então vamos lá contando, né. Então temos o Rags aqui. Dia 3. Dia 10. Teremos o Poseidon. Dia 17. Teremos a Atena. Dia 24. Teremos o Hipnos. Dia 31. Teremos aí o Odisseus. Isso mesmo. Não teremos ninguém aí. Do Odisseus. E depois do dia 31. Né. Vamos mudar aqui. Teremos dia 7 de agosto. O Itanatão. Cara. 7 de agosto. Isso está muito. Muito longe. E sabe qual que é o pior? Que eu estou especulando. Que a exclamação de Atena. Quer dizer. Eles vão acreditar o Itanatos. Somente quando a exclamação de Atena. For introduzido. E para a exclamação de Atena. Ser incluída aqui. Eles têm que lançar o próximo. SS. SXCR. Que seria. Em agosto. Só que. Para chegar no global. Vai chegar normalmente. No final do mês. E se eles decidirem acrescentar a exclamação de Atena. No final do mês. Aí fi. É mais um mês e meio. Esperando o Itanatão. Então. É quase certo. Que o Itanatos. Vai vir no dia 7. De agosto. A nova data. A menos que eles. Altera. E a rotação. Que deveria. Né. Para falar a verdade. Aí ficaria dia. Dia 14. Rádiz. 21. Poseidon. 28. Seria a Atena. Dia 4. Seria. O Ipnus. 11. O Odisseus. E 18. De setembro. Seria aí. As duas datas previstas. Para termos aí. Finalmente. Essa luta. Para pegar o Itanat. Sabe o que que é o pior? Nem conseguir pegar a armadura do Itanat. A gente consegue. Já que. O evento do. Do Lune. Está incluindo somente peças da exclamação de Atena. Né. Está fazendo muito pouco sentido. Até mesmo. A forma. De monetizar o CR. Do. Dos personagens. Né. Ah. Atiraram lá o Itanat. Tem muitos jogadores. Está igual eu. Esperando. Mas tem alguns que podem ir. Sei lá. Gastar um dinheiro. No. No game. Poderia estar comprando aí o Itanat. Né. Então. Nem isso. Pode fazer que está bloqueado também. Nossa. Está tudo errado. E infelizmente. Né. O Itanat ainda está com. Com. Essa chatice. Né. De. Nem monetização. Está no limbo. Podemos dizer que está no limbo mesmo. Né. Quem tem. Tem. Quem não tem sobra. E nem pagando. Você vai ter. Que é uma coisa. Que a antecedente deveria. Né. Da monada. É forma de monetizar. Já que. Né. O jogo já não está no hype total. Então. Da melhor forma que ela conseguiu monetizar. Seria isso. Mas nem monetizar direito. Ela está conseguindo. Né. Classe A. É. É. CR. Enfim. Está triste. Para caramba. E. Temos também. O acesso mensal. O acesso mensal desse mês. Que eu não comentei. Está legal. Temos aí. A peça do Caim. Né. Para quem não pegar aí. No último mês. Igual eu. Até agora. Estou com três peças do Caim. E também tem um Ayakus. Muito legal. Porque o Ayakus. É a primeira vez. Que ele está vindo aí. De forma. Free to play. Para a gente. Então. Parabéns aí. Pelo menos. A escolha da skin. Veio aí. Muito boa para a gente. E é isso galera. É. Para fechar o vídeo. Só temos aí. Então. Para rodar. O meu gatinho da fortuna. Aqui na minha conta secundária. Que eu ainda não rodei. Vamos ver aqui. Esse. Torrar aqui. Como é que fala? Os balzinhos. Aqui também está lotado. Igual é. O. Da conta principal. Para. Para a gente rodar aqui. Tudo full. Vamos ver. Tem esse aqui ó. 27. Ó. Pegamos mais 10 geminhas ali também. Show de bola. Deixa eu pegar aqui. Mais 10 no mercado. Para a gente rodar lá. O nosso gatinho. Sem ter interrupções. Então vamos lá. Me desejem sorte. Nessa conta. Que é a conta que a gente plopa. Nas gemas né. E é isso. Então. Foi. Nossa. V4. A conta que veio. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 5,62. Né. Vamos lá. 5,62. Próximo. Ó. Veio 6. Se eu não me engano. 6. Eu estou bem. Estou bem nas contas. Aqui eu posso conseguir até 18. Veio 10. Ó. Veio top. 18 para 10. Veio top. Veio mais 50%. É. Agora eu posso conseguir até 38. Consegui 11. É. Consegui 11. Aqui eu posso conseguir até 48. Ah. 16 que deu. Ó. 16. 16. 16. Poxa. Eu estou bom mesmo na conta. É. Aqui eu posso conseguir até 58. Nossa. Ele deu mais de 30. Não. Deu 33. Pô. Aqui deu top. Deu mais 50. Ah. Deu mais 50%. Aqui eu posso conseguir até 88. Deu bom também cara. 57. Nossa. Ah. Da minha conta principal. Deu boa aqui. E na minha conta secundária também. Agora é o último. Que na minha conta deu flopado. Né. Vamos ver se aqui vai dar boa. Pô. Deu bom hein. Deu bom hein. 738. Cara. Deu. 88. Pô. Não foi na minha conta principal né. Então vamos ver aqui. Menos 777. 215. Deu muito boa. Da minha conta principal deu 160 mais ou menos. 215 aqui. Na minha conta secundária. Porque ela precisa né. Ela é mais flopada. Dá all in. Então é isso. Então galera. Aqui só mesmo. Mostrar aqui as datas. E um pouquinho da incoerência né. Da GT. Referente a monetização de personagem. Né. Uma falha aí de gestão. Que a GT passa aí pra gente. Infelizmente. Que contraria aí os jogadores. Infelizmente. Ela né. Deixa acontecer. Naturalmente. Como alguma música aí diz. No Brasil. Só vou jogando. Né. Mesmo com essas chatices aí. Não é por causa disso que eu vou parar de jogar o game. Óbvio né. É. Eu só paro de jogar quando vocês pararem de jogar. E é isso. Então não esqueçam de fazer né. Sempre aí. Os dois bausinhos também. Até sexta-feira. De 10h à meia-noite. E comenta aí galera. Se vocês já pensaram. Em algum combinho com o Yato. E com o Verônica. E vocês estão hypados. Tá esperando o upskill dele. Deixa aí nos comentários. Vocês gostaram da nova data do Thanatos. Vocês acreditam que o Thanatos só vai vir quando a exclamação de Atena for inserida. Vai ser inserida aqui no game. Quando. Como posso dizer assim. Quando chegar aí o próximo SSX. Né. Aí sim que o Thanatos vai ser inserido. Na. Na poeira divina. Ou vocês acham que ele pode chegar antes. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E fui. Vai ser o... Ah. Não lembro quantos SS que tem aqui gente. Pera aí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti